Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado de criação de mais uma desfurização com personagens do jogo Crash Bandicoot. Hoje vamos conversar um pouquinho também sobre a irmã dele, a história da origem dela, o que aconteceu, qual que é o cenário, o contexto todo aí que leva à criação da Coco. Eu acho que um dos meus jogos favoritos da série é o terceiro, o Warped, né? E em partes eu creio que a Coco seja uma das culpadas. O mais divertido desse jogo era a variedade de ambientes e épocas, mas uma outra novidade foi jogar com um personagem diferente. E é uma surpresa quando você tenta entrar na terceira fase do primeiro portal, mas quem acaba indo de verdade é a Coco. O Crash está a tela no chão ali, né? É a fase onde você monta no Pura e corre pela muralha da China, que está ainda em construção, né? Então está cheio de operários e coisas ali, pedaços faltando. É muito maneira. Eu lembro quase de forma, assim, fotográfica da imagem, mas principalmente dos sons da trilha sonora, né? Todos aqueles efeitos que acontecem ali do Pura acelerando, de atravessar aqueles barris. E eu lembro de voltar a jogar e jogar várias e várias vezes, até conseguir pegar aquela vidinha extra que estava num canto. E no final tinha aquela fofurice, né? Que é ela se despedindo do tigrinho ali de uma forma carinhosa pra voltar ali pro portal inicial. Mas essa é basicamente a fase do porco do primeiro Crash, né? Ou a do polar no segundo. Mas a presença da Coco como um personagem jogável no terceiro fez toda a diferença pra mim na apreciação dessa fase e do jogo como um todo. Então, eu não teria como ter escolhido outra personagem de Crash para encerrar, pelo menos por enquanto, né? Essa série de desforização. A próxima leva de personagens será feita com uma outra franquia do mundo dos jogos. Muita gente me sugeriu o Sonic, que já é um personagem no assunto desse ano, né? O que vocês acham? Deixa um comentáriozinho aí pra mim se você quer que eu tente ele. Ou se você tiver outra sugestão também, comenta aí. E assim como no vídeo do Tiny, o vídeo anterior dessa série, durante o desenho uma questão acabou entrando na minha mente e eu tive que escrever sobre esse assunto aqui também. Outro tema difícil, mas super importante e que eu acho que eu preciso falar aqui. Certamente é um assunto que você já deve ter visto muito, mas que talvez você não parou pra refletir nele ainda. É sobre a representação feminina. Você normalmente desenha mulheres? Ou você diz que a mulher não tem muito a ver com o meu estilo de desenho, né? Eu já falei coisas assim. E como são as mulheres que você desenha, se você desenha mulher, né? Elas são mais parecidas, assim, uma com a outra? Ou tem bastante variedade nas aparências, alturas, biotipos e origens delas? E quais são os pontos que você tenta evidenciar nesses personagens? É a fofura, a doçura, a força, a destreza, a seduzência? Quais são as suas maiores influências na maneira como você desenha mulheres hoje? São os quadrinhos americanos? É uma série aqui ou ali? Ou foi personagem X ou Y? E como que o seu trabalho hoje pode impactar na percepção do feminino da sua audiência também? Criar um personagem feminino envolve pensar em tudo isso. E às vezes, quando não existe esse cuidado, fica muito fácil cair num lugar clichê aonde você não refletiu sobre esses aspectos. E acaba que a sensualidade, ao invés de se tornar um aspecto do personagem, acaba virando o objetivo. Se você já esteve em qualquer grupo de arte e desenho, você já viu as imensas discussões que surgem nesse tópico específico. Quando, por ventura, alguém aparece ali com a sua versão de uma personagem já querida redesenhada de forma hipersexualizada. E eu acho que vale a pena criar uma diferença entre sensual e hipersexualizado. E na minha cabeça, é isso. Quando o aspecto sexy é algo que serve ao personagem, me parece bem válido. Quando é o contrário, e o personagem é que serve à sensualidade, aí o nome disso já é pornografia. E eu tenho a tendência de discordar de afirmações absolutas, né? Tipo, isso é certo, isso é errado. Eu acho que o contexto sempre vai ser o maior definidor do que é considerado adequado ou inadequado. E nesse assunto, qual que é o problema de representar uma personagem de forma sexy, né? Todos nós temos como pessoas momentos diferentes. Às vezes somos carinhosos, às vezes estamos sem saco e somos grossos. Com outras pessoas somos profissionais e com outras informais. E faz sentido que um personagem também aceite essas facetas múltiplas. Mas no geral, sempre que o objetivo de uma arte passa por cima do personagem, isso sempre vai nos incomodar um pouquinho. São aquelas alterações que não parecem justificáveis dentro de um universo interno, um ponto de vista narrativo ali daquele personagem. Na minha opinião, o apelo sexy deveria valorizar a personagem, e não reduzi-la a uma coisa pra proveito alheio. E existe esse meio termo onde ainda tem um respeito envolvido ali. Ainda assim, uma personagem reduzida somente ao sex appeal não é nenhum pecado capital, mas pode não ser a solução mais adequada pra todas as audiências. E, acredite ou não, essa questão é exatamente o motivo do nascimento da Coco em 1997. Em Crash Bandicoot 2, ela veio pra fazer um contraponto com a namorada super sensual do Crash, a Tona. Segundo o Charles Zambilas, o responsável pelo design do Crash, e da Coco também, a Sony do Japão não tava muito feliz com a ideia de, na continuação do Crash, ter o personagem novamente acompanhado de um baita mulherão sensual. A Tona teria que dar espaço pra alguma outra coisa. E o que acabou começando como uma intervenção do estúdio, eu acho que resultou numa ótima oportunidade pra construir uma personagem mais interessante. Não só porque ela era menos sexy, mas porque ela vai ter que cumprir outros papéis aí. E daí, veio a oportunidade de criar uma irmã pro Crash, ao invés de um par romântico. Uma presença mais fofa, esperta, corajosa, além de ser uma baita nerdona dos computadores. Eu adoro a Coco. E, no segundo jogo, ela literalmente tem voz, né? A Coco me parece uma construção muito mais detalhada do que a Tona, que acabou reduzida a uma figura sensual de papelão pra ser sequestrada nas fases bônus ou pra segurar um troféu no final das corridas no outro jogo. E a Coco... A Coco é uma personagem de verdade. Ela tem uma personalidade e características próprias, além de ser só uma figura feminina. E o contraste mais importante entre as duas, pra além da aparência física, de uma ser uma gostosona, autona, e a outra ser uma baixinha, fofinha, tá no papel que elas desempenham dentro dessa estrutura narrativa dos jogos do Crash, que tem, sim, um início, meio e fim. E, no primeiro jogo... Eu juro que eu não lembrava mais. Mas, meio que a motivação do primeiro jogo é resgatar a Tona, né? E... Eu não lembrava. Eu juro que eu não lembrava. Acho que por ser algo tão batido e, né, que acontece tão rápido ali naquela primeira animação do jogo. Eu nem preciso dizer o tamanho do clichê que é isso também, né? Hoje em dia, já é uma estrutura narrativa batida. E é isso que acontece quando Hollywood cria centenas e centenas de filmes onde esses arquétipos são construídos e cristalizados na nossa cabeça. Infelizmente, é assim mesmo. A maioria tem um personagem masculino e o personagem feminino é só relevante pra gente, como audiência, na medida em que ele avança ou impulsiona as ações do personagem masculino principal da história. Seja como uma dama pra ser conquistada, uma princesa pra ser salva, a mulher só tem espaço ali naquele roteiro como um objeto da história e não como um sujeito ali. Tudo que ela passa ou deixa de passar só importa quando isso impacta no macho envolvido. Um exemplo clássico é a mulher, filha, que é morta ou sequestrada pro homem ali da história ter uma motivação para fazer algo drástico. Mesmo que no roteiro a mulher ainda seja importante, ela não é sujeito na narrativa. Ela é só um objeto ou um objetivo. E, sinceramente, essa é a tona. É uma boneca sensual sem personalidade que tá ali pra ser salva. Isso não significa que o romance, então, agora é um gênero textual antiquado. Que não existe mais espaço para o galanteio e o amor, né? E que mulher nenhuma nunca mais poderá ser sequestrada em um filme pra motivar um personagem masculino. Mas é importante que os personagens tenham algum tipo de autonomia sobre as suas decisões, tenham características próprias individuais e que eles existam pra algo além de ser o personagem feminino da história que vai ser sequestrado, sabe? Porque no final, isso realmente melhora a história. Dá mais desenvolvimento e sustentação pra segurar aquele roteiro, mesmo que ele seja super simples. E nós, como espectadores, merecemos mais do que um clichêzão batido. Se ele existir, que ele seja, pelo menos, mais corpulento. E eu acho que isso foi corrigido muito atualmente. A Tona, mesmo não falando nada, nas animações novas do Crash, tem muito mais personalidade, tem muito mais coisa acontecendo. E não é só uma questão de tecnologia. Isso claramente tem um envolvimento. Mas é mais uma questão de como visualizar o feminino dentro de uma história. E querendo ou não, aquela imposição do estúdio meio que levou a esse esforço com a Coco. Que, de alguma forma ou outra, representa algo bem importante aqui também. Eu disse no começo que eu gostava daquelas fases da Coco. E é incrível saber que no remaster do Insane Trilogy dá pra se jogar praticamente todas as fases com ela também. Nesse tema de transformar a personagem feminina de um objeto na história pra um sujeito ativo, poder jogar com ela, ainda mais, todas as fases me parece incrivelmente simbólico. E isso me deixa muito feliz. Eu acho que ainda melhor é que a própria Tona também recebeu essa nova roupagem. Uma personagem que tem muito mais característica na animação dela e na atuação ali no jogo. Ela continua sendo a namorada do Crash, mas ela tem muito mais dela ali. Na minha visão, tem espaço pra todo tipo de personagem com características diferentes. Ser fofa, ser forte, ser inteligente, ser sexy também, nenhuma delas é demérito. Mas tem que ser um personagem de verdade e não só um objeto narrativo batido pra agradar os homens ali, né? Existe um outro contexto onde a sensualidade não é um detalhe, mas é a meta e a regra. E pra isso, tem um lugar certo na hora certa onde vale de tudo. Mas é importante não confundir isso. Criar personagens é, de alguma forma, criar pessoas de mentira. E não só esses espantalhos narrativos. E você conseguiu responder aquelas perguntas que eu fiz no início sobre como você desenha mulheres? Se você desenha elas, porque esse também pode ser um caso, eu acho que vale a pena você voltar a ver aquilo mais um pouquinho porque eu preciso muito reforçar aqueles pontos pra mim também. Porque eu quero ter essa experiência de criar personagens que são simplesmente melhores. E vamos ver como é que ficou essa moça pronta desfurizada agora como ser humano? E essa é a nossa nova Coco Bandicoot desfurizada e em breve vamos começar uma nova série com outros personagens. Eu tô, na verdade, eu preciso muito fazer uma série inversa, né? Só pra gente causar um terror aqui no YouTube. A série onde a gente vai furrizar personagens, né? Seria muito divertido. Galera, espero que o tema tenha sido interessante e importante pra você. Pra mim é bastante. A gente se vê no próximo. Muito obrigado. Valeu e... Falou! E aí, a gente se vê no próximo. E aí,